O Amor O Amor O Amor O Amor Desse jeito Do tipo que quando se tem Não se sabe Se cabe No peito Mas eu posso dizer que sei O que é ter um amor de verdade E um amor assim eu sei Que é pra sempre É pra eternidade Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama não esquece Quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela Esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor Sem limite O maior e mais forte O maior e mais forte que existe Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama não esquece Quem ama não esquece Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Mulher, esse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte que existe Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Caso bonito, olhar de quem sabe um pouco da vida Conhece o amor, e quem sabe uma dor guardada escondida Por experiência, sabe a diferença de amor e paixão O que é verdadeiro, caso passageiro ou pura ilusão É jovem bastante, mas não como antes, mas é tão bonita Ela é uma mulher, que sabe o que quer, e no amor acredita Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Não importa a idade, a felicidade, chega um dia que vem Se ela vive feliz, ou espera de novo, encontrar outro alguém Se ela se distrai, uma lágrima cai, ao lembrar do passado Seu olhar distante, vai por um instante A um tempo dourado, eu toco a maquiagem, cheia de coragem Essa mulher bonita, que já não é menina Mas a todos fascina, e a mim me conquista Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Eu toco a maquiagem, cheia de coragem Essa mulher bonita, essa mulher bonita, que já não é menina Mas a todos fascina, e a mim me conquista Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Mulher de quarenta, eu só quero ser o seu namorado Essa música eu fiz Falando do cara que toda mulher gostaria de ter Do cara que todo homem gostaria de ser Na verdade, do cara que eu tento ser O cara que pensa em você toda hora Que conta um segundo se você demora Que está todo tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado do que der e vier O herói esperava por toda mulher Por você ele encara o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu O cara que ama você do seu jeito Que depois do amor você se deita em seu peito Te acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã você do amor De manhã você acorda feliz Um sorriso que diz Um sorriso que diz Um sorriso que diz Que te faz feliz Que te faz feliz Que te adora Quem enxuga seu pranto Quando você chora Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo Que abra a porta do carro Quando você vem vivo Te beija na boca Que te abraça feliz Que te abraça feliz Apaixonado Te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Quando era um chiquillo Que alegria Jogando a guerra E um gato me fazia companhia Desde que me deixaste, eu não sei Por que a ventana é mais grande Sem o amor, o gato que está em nosso céu Não vai voltar a casa se não estás Não sabes, meu amor, que noite bella Presiento que tu estás em essa estrella O gato que está triste e azul Nunca se olvida que o luís de minha Mas sei que sabrá de mim sufrir Porque em meus olhos, uma lágrima Querida, querida vida mía Reflejo de luna que reía Se amar é errado, culpa mía Te amei, en el fondo Que é a vida, não sei O gato que está em nosso céu Não vai voltar a casa se não estás Não sabes, meu amor, que noite bella Presiento que tu estás em essa estrella O gato que está triste e azul Nunca se olvida que fuiste mía Nunca se olvida que fuiste mía Mas sempre serás em mim mirar Lágrima clara de primavera O gato que está em meu amor O gato que está em sua luz O gato que está em sua luz Sabe que o meu amor Sabe que o meu amor Una lágrima é O gato que está triste e azul O gato que está triste e azul Nunca se olvida que fuiste mía Mas sempre serás em mim mirar Lágrima clara de primavera O gato que está em sua luz O gato que está triste e azul Nunca se olvida que fuiste mía Mas sempre serás em mim mirar Lágrima clara de primavera 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 Não se esquece O tempo passa, tudo passa, mas no peito O amor permanece E qualquer minuto longe é demais A saudade atormenta Mas qualquer minuto perto é bom demais O amor se aumenta Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Eu nunca imaginei que houvesse no mundo Um amor desse jeito Do tipo que quando se tem Não se sabe Se cabe No peito Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor de verdade E um amor assim eu sei que é pra sempre É pra eternidade Vivo por ela Ninguém duvida Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Na minha vida Quem ama não esquece Quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido de mim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Por ela esse amor infinito O amor mais bonito O amor mais bonito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte que existe Vivo por ela Vivo por ela Ninguém duvida Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama não esquece Quem ama o amor é assim Eu tenho esquecido de mim Mas dela eu nunca me esqueço Mulher desse amor infinito O amor mais bonito É assim nosso amor sem limite O maior e mais forte que existe Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Sorriso bonito Olhar de quem sabe Um pouco da vida Conhece o amor É jovem bastante Eu só quero ser Eu só quero ser O seu namorado Não quero saber Eu só quero ser Eu só quero ser Eu só quero ser Eu só quero ser O seu namorado Não quero ser Eu só 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 quero ser O seu namorado O seu namorado Eu só quero ser 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 Do cara que todo homem Do cara que todo homem gostaria de ser Na verdade, do cara que eu Tento ser O cara que pensa em você toda hora O cara que pensa em você toda hora Que conta um segundo se você demora Que conta um segundo se você demora Que está todo o tempo querendo te ver Que está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa Seus passos Está do seu lado Do que tere e vier O herói esperado Por toda mulher Por você ele encara o perigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Cara que ama você do seu jeito Que depois do amor você se deita em seu peito Acaricia os cabelos, te fala de amor Te fala outras coisas, te causa calor De manhã você acorda feliz Com um sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz e que te adora Enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Um cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro quando você vem vivo Te beija na boca, te abraça feliz Apaixonado, te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Na verdade É todo cara que ama verdadeiramente Porque todo cara que ama verdadeiramente Se não é esse cara, tá na linha de ser É, daqui a pouco ele será É, daqui a pouco ele será Esse cara sou eu Que sentiu sua falta e alegria Quando era um chiquinho Que alegria Jogando a guerra, noite e dia Saltando uma verja, ver-te a ti E assim, em seus olhos, algo novo descobrir As rosas diziam que era minha E um gato me fazia companhia Desde que me deixaste, eu não sei Por que a ventana é mais grande Sem teu amor, o gato que está em nosso céu Não vai voltar a casa se não estás Não sabes, meu amor, que noite bella Presiento que tu estás em essa estrela O gato que está triste e azul Nunca se olvida que o luís de mía Mas sei que sabrá de mim sufrir Porque em meus olhos, uma lágrima Querida, querida, vida mía Reflejo de luna que reia Se amar é errado, culpa minha Te amei, no fundo, que é a vida Não sei, não sei O gato que está em nosso céu Não vai voltar a casa se não está Não sei, meu amor, que noite bella Presiento que tu estás em essa estrela O gato que está triste e azul Nunca se olvida que fuiste mía Nunca se olvida que fuiste mía Mas sempre serás en mi mirar Lágrima clara de primavera O gato que está em la oscuridade Sabe que em meu alma Uma lágrima clara de primavera O gato que está triste e azul Nunca se olvida que fuiste mía Mas sempre serás en mi mirar Lágrima clara de primavera O gato que está triste e azul Nunca se olvida que o gato que está em la oscuridade Fiste mía, mas sempre serás en mi mirar Lágrima clara de primavera La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Quando a gente ama alguém O amor permanece E qualquer minuto longe é demais A saudade atormenta Mas qualquer minuto perto é bom demais O amor se aumenta Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Eu nunca imaginei que houvesse No mundo um amor desse jeito Do tipo que quando se tem Não se sabe Se cabe no peito Mas eu posso dizer que sei O que é ter um amor de verdade E um amor assim Eu sei que é pra sempre É pra eternidade Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Quem ama Por ela Esse amor infinito O amor mais bonito É assim Em nosso amor Sem limite O maior O maior E mais forte Que existe Vivo por ela 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 E não se sabe Parado Vivo por ela Não adianti que existe Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Na minha vida Vivo por ela Ninguém duvida Porque ela é tudo Ninguém duvida Essa música eu fiz Falando Do cara que toda mulher gostaria de ter Do cara que todo homem gostaria de ser Na verdade do cara que eu Tento ser O cara que pensa em você toda hora Que conta um segundo se você demora Que está todo o tempo querendo te ver Porque já não sabe ficar sem você E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado Está do seu lado do que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você ele encara o perigo Seu melhor amigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Cara que ama você do seu jeito Cara que ama você do seu jeito Que fala outras coisas Te fala outras coisas Que causa calor De manhã De manhã você do seu jeito E me abertura você do seu jeito Que a morte é feliz Com o sorriso que diz E um sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo pra você Quem te faz feliz e que te adora Quem enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo Que abra a porta do carro quando você vem vivo Te beija na boca, te abraça feliz Apaixonado te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara Na verdade É todo cara que ama verdadeiramente Porque todo cara que ama verdadeiramente Se não é esse cara, tá na linha de ser É Daqui a pouco ele será Esse cara sou eu Se não é esse cara Não esqueça de mão Ai de não gostou Se não é um cara Doce Como se eu Vou teIXe